Pau, meu filho Ohô, horas é malhada, tamo junto, misturado Moro, produção, tamo junto, papá Alô, todo em mix João DH, galera que tá aí acompanhando pelo Instagram, viu? Daquele jeito, cara Almei, eu estou Meu bem, que saudade que dá Subi A noite quando eu vou deitar Eu lembro o seu nome Cê doida Querendo voltar E a gente fazendo amor pelo telefone Se for pra brigar Não precisa ligar Mas quando cê bebe, cê chora Diz que eu sou seu homem Fica pelada Só pra me excitar Eu vi no cachorro Produciu, virou no bisome Choveu! Olha meu parceiro, eu vou com divulgações Moro, produção, isso é a malhada ao vivo Meu bem, que saudade que dá A noite quando eu vou deitar Eu digo o seu nome Cê doida Cê doida Querendo amar E a gente fazendo amor pelo telefone Se for pra brigar Não precisa ligar Mas quando cê bebe, cê doida Mas quando cê bebe, cê chora Diz que eu sou seu homem Fica pelada Só pra me excitar Eu viro um cachorro no cio Viro um lobisomem Se for pra brigar Se for pra brigar Não precisa ligar Mas quando cê bebe, cê chora Diz que eu sou seu homem Fica pelada Só pra me excitar Eu viro um cachorro no cio Viro um lobisomem Iago Gravações Vai Vaqueira Estona do Produções Ali do Produções Isso é Zé Maria da Ubi Paredinha, uma fodinha Papai Atualizações